Hoje é dia de testar produtos novos do mercado nacional e o melhor, baratinhos por aqui. Bora começar que a maquiagem é completa e a opinião é semi-sincera do jeito que tu já conhece. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, a maior sincericida desta internet. Então, se tu tá aqui, saiba que elogios enormes serão feitos e críticas talvez um pouco duras até, né? Também podem ser. Bora começar que tem algumas marcas, uma marca nova pra apresentar pra vocês e algumas marcas que já apareceram várias vezes por aqui com produtos novos. Vou começar pela marca nova, que é a marca da Nath. A marca se chama Eu, Nath. Eu, Nath. É a Nath que desenvolve os próprios produtos. Eu achei isso o máximo, eu achei isso muito. Mulher empreendedora, segurando as rédeas da sua própria vida e fazendo o que ela pode com o que ela tem no momento. Então, eu estou aqui apoiando. A Nath trouxe os cosméticos dela aqui em casa, então eu conheci ela. Uma querida. Beijo, Nath. Se estiver assistindo, eu já tô usando há um tempo os produtos dela. Ela tem três produtos. O hidratante facial Olíbano. Chique, né? Chique. Pra pele seca, pele madura e pele sensível. E o Balme Labial Lavanda. Lábios ressecados, hidratação intensa. Estes são os produtinhos. Eles moram do ladinho da minha cama, na minha mesa de cabeceira, porque eu tô usando bastante. Esse aqui é o Corporal. Hidratante Corporal Lavanda. É o Eu Hidratada. Vou começar pelo facial, que é Eu Toque de Seda. Eu amei os nomes. Eu amo essa coesão com o nome da marca. Essas coisas me pegam, vocês bem sabem. Olha só que interessante. A textura é diferente. Ó, tá vendo? Ele não tem uma textura homogênea, 100%. Ela é meio granuladinha, assim. Não é um esfoliante, tá, gente? É um hidratante. Mas é uma textura diferente. Diferente do que eu tenho. Diferente do que a gente vê por aí. Nossa, se dissolve completamente quando a gente utiliza. Tem um cheirinho muito bom. Eu sinto alguns aromas aqui. Eu sinto um cheirinho de azeite de oliva, porque tem na composição. Sinto um cheirinho refrescante também. É muito interessante. Falando assim, né? Pode parecer meio estranho. Talvez ruim, se tu não gosta. Mas é bem gostosinho o cheiro, assim. Diferente mesmo. A pele fica bem hidratada. Realmente fica sedosa. Ai, eu gosto. E realmente eu sinto ela hidratada. Então, assim, quando eu vou usar antes da maquiagem, show de bola. Vamos para os lábios. Porque se eu já gostei desse cheirinho diferente, interessante, do hidratante facial, o hidratante labial, eu amei também o cheirinho. Essa é a textura do hidratante labial. É um balme mesmo, como aquele Dallanage, que a gente queria muito. E agora várias marcas têm, né? Mas eu amei essa experiência de aplicar, assim. Remete mesmo a um hidratante labial, né? Ai, muito cheirosinho. Tem cheirinho de lavanda. Amo. E ele se chama Eu S.O.S. Lábios. Vou de bruma. A Love Beauty lançou uma bruma que não tem brilhos agora. É a Love Fix. Ela tem o mesmo cheirinho, tem o mesmo aplicador maravilhoso da anterior, que eu uso de vez em quando aqui, né? Quem tá aqui comigo no canal sabe. Muito cheirosa. Eu amo esse cheiro. A Love Beauty é uma marca que eu gosto muito, que é gaúcha, né? E admiro muito as meninas também. Olha só. Eu amo muito mostrar marcas de mulheres empreendedoras aqui. Se tem uma coisa que eu gosto é divulgar mulheres empreendedoras. Então, quando elas me mandam as maquiagens, eu fico muito feliz em poder fazer esse papel também, porque eu acho que mulher tem que se ajudar. A gente tem que tá aí umas pelas outras, né? Então, já aproveito e agradeço as meninas que estão aqui comigo. Os meninos também. Um beijo pra eles. Mas as meninas que estão aqui comigo, as meninas que apoiam o canal, essas maravilhosas. Inclusive, os nominhos estão todos aí na tela. Muito obrigada, meninas. Um beijo para as nossas primeiras apoiantes, né? Que a gente tá nesse nosso primeiro mês. As primeiras que acreditaram em mim e que puderam contribuir. Vamos voltar aqui para o foco da maquiagem. Essa base, eu já... Não é novidade, tá? Ela não é uma nova base, mas ela veio com uma roupinha nova. Base da Drid, fluida. Você sabe que é o meu xodó. Eu amo essa base demais da conta. Agora, vamos ver se ela continua igual, né? Ácido hialurônico, vitamina E, média cobertura. Eu acho uma cobertura média boa. Sabe assim? Não é média alta, é uma média boa. Gosto muito. Eu pedi pra marca a cor 4, porque era a cor que eu tinha. Mas eu não sei se eu não tô muito branca. Vamos ver. Eu acho que eu vou ficar um pouquinho amarelada. Eu devia ter pedido a 3, mas enfim. Vamos lá, né? Vamos tentar a chuva pra se molhar. Uns gotzinhos aqui. Nossa, eu sou alucinada por essa base. Eu acho uma ótima base, assim, ó. Pra peles jovens, pra peles maduras. Ai, eu esqueci que a Drid me mandou uma esponja nova também. Ah, esponja rosinha. Soft sponge. Nem tirei da caixa, mas ó, é um recorte que eu amo. Tem o logo da Drid ali. Já vou molhar. Blogueira preparada, né, Mores? Blogueira, vem com seu potinho de água pra molhar a esponja durante o vídeo. Nossa, lá, cresceu bem, hein? Ai, que macia. Amei, 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 amei. Cresceu bem, tá macia. Eu faço uma coisa. Eu seco na toalhinha, mas eu tô sem toalhinha aqui. Só dá uma última tirada, assim, da umidade no papelzinho. Pra garantir, né? Então, bora usar tudo novo. Ai, eu adoro vídeo de testando. Ai, eu adoro qualquer vídeo, né? Eu adoro vídeos em geral. Adoro gravar aqui pra vocês. Tô muito feliz hoje que o meu braço tá um pouquinho menos dolorido. Ai, o humor muda. A vida muda quando a gente tá com dor, né? E melhora muito quando a gente tá sem. Valorizem, meninas e meninos, se vocês não têm nenhuma dor crônica, assim, agradeçam. Ai, gente, essa base é tudo. Pelo amor de Deus. Essa base é tudo. Assim, basicamente, ela é tudo que eu achei que a base da Bruna Tavares ia ser e pra mim não foi. Ela é, na minha opinião, muito melhor. Muito melhor. Eu amo, 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 amo essa base. E, realmente, eu fiquei um pouquinho escura. Ai, mas tudo bem. Eu acho ela perfeita, cobertura perfeita, textura perfeita. Ela fica muito, assim, aderente à pele, sabe? Ela parece que pertence à minha pele, mas que a minha pele é assim, só tá um pouquinho melhorada. Agora, um corretivo que eu estava bem curiosa. A gente recebeu uma caixona da Miss Lari. Miss Lari, muito obrigada. Amei. Aos poucos eu vou trazendo aqui os produtos pra vocês conhecerem, porque eu queria diversificar um pouco, né? Mas, assim, eu não pude deixar de pegar os corretivos, porque eu quero muito entender como é que eles funcionam. Eu tô com três cores aqui, a cor 6, a cor 2 e a cor 1. Eu vou com a 6, porque olhando, assim, parece muito que vai dar certo. Miss Lari é uma marca, né? Baratinha, vegana. Eu amo, eu amo, eu amo. Aqui é o corretivo líquido Classic. E ele tem, gente, este aplicador fofinho. Ai, tudo pra mim. Achei o máximo. Nossa, sabe o que que ele tá me lembrando? Tomara que a cobertura seja assim também. Tá me lembrando. Nossa, ele é muito fino. O corretivo da RK By Kiss. Eu fiz muita gente se apaixonar, né? Este corretivo, ele está me lembrando. Olha! Nossa, parece que eu usei ele. Muito parecido nesse momento. Ah, chocada. Vamos assentar com a esponjinha. Olha! A cobertura me pareceu bem similar também. Será que temos um baratinho, vegano e nacional, né? Porque a RK By Kiss, apesar de ter um preço aqui e vender bastante no Brasil, ela não é brasileira. Não é nacional. Miss Lari, Miss Lari! O que fizestes aqui? Olha como tá iluminado, tipo assim, tá molhado, parece, né? Parece que ele tá demorando pra secar mesmo. Mas é a mesma característica do da RK By Kiss. Gostei muito, porque ele é muito fininho. Meninas da pele madura, se agarrem aqui nesse vídeo. Porque tudo que a gente quer quando tem pele madura, uma pele que tem texturas também, não só madura, né? A gente tem muita pele jovem também, com característica de acne, enfim, texturas de todos os tipos. Sempre que a pele tem textura, a gente busca produtos mais finos, produtos mais leves, mais fluidos. Porém, com cobertura, né? Porque a gente quer cobrir alguma coisa que tem ali na pele. Então, vamos ficar de olho. Vou usar o tom 2, pra dar uma iluminadinha aqui também. Os pontos que eu gosto de iluminar. Ai, que bonita essa cor! Amareladinho, assim, fundinho amarelado. Olha! Bem promissor, viu? Vou deixar aqui no meu radar, porque... Tô amando muito o da Letícia de Paula, que eu comentei com vocês, mas ele é super denso, né? E esse aqui é super fluidinho. Olha, olha, olha! Estou feliz neste momento, tá? Estou feliz! Bora para... Eu vou continuar aqui com o Miss Lari, porque tem um pó solto, novo. Pó solto translúcido. Quer dizer, novo pra mim, né, gente? Esse pó já existe há um tempinho. Enfim, é cor 2, vem com 10 gramas. Textura Velvet, vegano, translúcido. Esta é a embalagem dele. Olha, tem dosador, batoque dosador, amei. É amareladinho. Amei também, porque eu geralmente vou na cor 1 dos pós, né? Assim, a primeira cor e... Às vezes eu confesso que eu gostaria que tivesse mais, assim, o tom parecido comigo do que tão claro. Enfim. Olha o corretivo, gente! Gente, zero acúmulo nas linhas, porque ele é muito, muito fino. Ai, 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 ai! Aplicar com a esponjinha. Como eu sempre faço. Bem fininho. Bem fininho mesmo. Nossa, o nosso mercado tá fazendo muito pó bom e fino e botando os gringos no chinelo, né? Pelo amor de Deus! Vou aproveitar e já dar uma seladinha aqui em toda a pele. Que hoje eu não vou testar nada cremoso, de blush, nada assim. Mas olha, de primeira impressão, gostei bastante. Vou com mais um produtinho de Mislari, mas esse aqui eu já tinha. Porém, usei pouco, porque eu acho que eu achei ele claro pra mim. Mas eu vou usar de novo, já que a gente tá nesse tema, né? Pós-solto e iluminador vegano. É da mesma linha, né? Tem a tampinha branca daí com os escritos azuis. Pra fazer o contraponto aqui. Ele é rosadinho. Ele tem um nome... Raio de sol. Eu sabia que tinha alguma coisa... Tinha a ver com céu, assim. Ou era lua, era sol. Enfim, é o raio de sol. Ele é rosadinho. Ai, gente. E ele é... Ai, eu tenho que usar mais esse iluminador. Ele não é claro, não. Ele fica bonito. Ele é bem fininho. Sabe tipo os iluminadores da LF Pro, que eu sempre falo aqui? Que eu acho que agora ela nem tem mais, né? Acho que nem fabrica mais. Aí, ó. Mislari tem. É um pó que dá um brilho que não é aquele vral, assim. Que a gente nem tá gostando tanto mais e nem tá usando tanto mais, né? Ele dá um vralzinho bem controlado. Que é aquele iluminado que a gente gosta de exibir por aí. Porque ele parece muito natural. Gente, eu tenho que trazer esse pó, assim, ó. Para a minha vida urgentemente. Urgentemente. Olha. Oi! Nossa! Lindo! Jéssica, sua burra! Tem esse pó um tempo e não usa. Cruzes! Vou de bruma. De novo, bruminha da Love Beauty. Porque tu sabe, né? Pessoa que não leva o título alto conferido de rainha da bruma por nada, né? É porque eu gosto muito de bruma. Bora, então, continuar a pintar esse rosto, né? Porque ainda temos um blush e um contorno. E ambos são de Love Beauty. Ai, olha que coisa mais linda essa identidade visual. Vou usar o blush. I Love Blush na cor... Qual é a sua cor? Joy! Cor Joy. Achei linda essa cor, gente. Olha que interessante. Ele tem um pouquinho de glitterzinho, mas é muito fininho, ó. Uma cintilância. Ele não chega a ser um rosa antigo. Ele é um rosa mais fechado ainda, sabe? Eu não sei nem como descrever essa cor. Eu achei muito interessante. Amei. Porque eu não tenho blush dessa cor. Então, já amei esse fato. Vamos lá. Nunca usei, tá, gente? Assim, eu não sei o que esperar de pigmentação. Tô indo bem aos pouquinhos com um pincel bem grande pra não dar cacaca. Que linda essa cor! Que linda essa cor! Quando eu olhei, assim, de primeira impressão, pensei, ah, vai ficar escuro pra mim. Não, gente! É isso. Produto de face. A gente tem que poder construir camadas. Se ele for muito pigmentado, aí é uma coisa que se dificulta, né? E não, esse aqui é super bem construído, super bem formulado, porque ele vai indo aos pouquinhos, ó. Eu me patati-patatizei porque eu sou essa pessoa, tá? Não, é culpa do blush, é culpa minha. Porque eu queria... Fui botando, fui botando que eu queria ver bem a cor. Nossa, achei a cor linda! Achei a cor bem outono-inverno, assim, curti. Nossa, achei elegante. É isso, elegante. Amei. Amei. Eu já amava os trios, né, da Love, que eu tenho. Nossa, aquele trio de iluminadores, assim, é a paixãozinha da minha vida. Tem trios de face, né, multifuncionais também, blush, iluminador, contorno, enfim. Então, assim, agora eu tenho os unitários também, ó. E esse aqui é o pó de contorno número 2, quentinho, como eu gosto. Ai, eu amo embalagem transparente, tá? Amo embalagem transparente. Vou com o mesmo pincel, também não tenho noção. Ele é a cor 2, né, gente? Ele é escuro. Então, tem que ir bem com a mão levinha, pincel grande, que é o que eu tô fazendo aqui. Porque ele é power! Tem que ir com cuidado. Mas eu prefiro, assim, uma cor que eu tenho que cuidar pra não pigmentar demais, do que uma cor que eu tenho que ficar colocando, 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 colocando camada pra aparecer. Então, assim, amei. Mas olha o que eu me apeguei foi este blush. Bora pros olhinhos, porque a gente tem uma paleta novidade da Love Beauty aqui. Ela se chama The One, paleta de sombras vegana, com cores extremamente coringas. Mas eu olhando aqui pra seleção, eu não consigo ver uma delas e pensar, não, nunca usaria essa cor. Então, eu acho perfeita a escolha de cores, bem pro dia a dia. Mas a gente consegue fazer maquiagem elaborada também. Então, achei super bem escolhida mesmo. Uma paletinha compacta, né? Gostei. Vou me jogar logo no marronzinho de transição. Tu sabe que minha paixão é essa. Se a paleta tem o marronzinho de transição, ela já ganha 250 pontos comigo, de saída. Então, eu vou nele. É um marronzinho quente, do jeito que eu, particularmente, gosto. Então, fica o aviso aí, né? Pra quem curte paletar com subtom quente, temos aqui esse marronzinho, que é... O marronzinho café, ele já é um subtom frio. Então, dá pra mesclar. Era bom trazer mais perto, né? Que daí vocês conseguem ver melhor. Ela vai construindo camada. Pigmentação dela não é uma pigmentação, assim, como a do blush, sabe? Não é aquela coisa... Ou também o pincel que eu tô usando, né? Eu sei que ele é um pouco mais... Ele ajuda a retrair a pigmentação. Mas é aquilo, né, gente? É uma característica, não é um demérito. E pra quem gosta de maquiagem mais suave, ou gosta de ir sentindo mesmo o produto pra construir... Tá aí a paletinha. Nossa, eu gostei muito mesmo da seleção de cores. É legal quando a gente compra um produto e consegue aproveitar por completo, né? Pior coisa é a gente... Tu tem? Tu tem! E me conta qual tu tem que eu quero esse comentário. Qual é a paleta que tu tem, comprou por algumas poucas cores e deixa várias outras de lado? Nossa, eu tenho várias aqui. São poucas realmente as paletas que a gente consegue olhar e pensar... Nossa, eu vou usar e vou aproveitar tudo isso, né? Ai, eu amei essa ideia de comentário. Me comenta aqui abaixo qual foi a paleta. Se quiser dizer qual foi a cor, eu amo esses detalhes, assim. Me conta. Conta pra nossa comunidade, porque eu sei que vocês estão sempre se ajudando aí nos comentários. Vou pegar esse rosinha do lado que ele tá me chamando. Linda essa cor. Até achei parecida com a cor do blush, assim, mas ele é completamente um cintilante, mas é um cintilante mais acetinado, assim. Olha, linda, linda a cor. Eu quero utilizar primeiro ela e usar um gloss aqui pra fazer meio que uma make monocromática. Depois eu altero pra usar mais cores da paleta. Linda! Que rosa bonito! Love! Amei o tom do marrom também. O rosa é lindo demais. Tá vendo que eu tô aplicando com o pincel e tá correspondendo aqui a cor? É sobre. Nossa, que cor bonita! Amei, amei, amei. Um coral, assim... Ai, como é bom fazer vídeo, assim, testando e quando a coisa é boa, né? Ai, amo! Fico feliz, de verdade. Vou fazer o pontinho de luz com esse tom aqui do lado do rosa. Ai, que lindo! Sabe o que essa paleta me lembrou agora? Nossa, minha primeira paleta gringa, que é da Debalme. E no meu primeiro vídeo aqui do canal ela aparece. Ela é um iluminado, mas é um iluminado rosinha. Todas essas cores tem na paleta. Ai, que nostalgia! Deixa eu fazer um sortezinho aqui. Cintilantes, olha que lindas, lindas. Todas as três são muito lindas. Ai, preciso comentar que eu amei que não veio dourado, né? Porque assim, ai, a cor mais óbvia que todo mundo coloca na paleta é dourado. Eu já tenho 859 mil paletas com dourado. Que bom! Foi assim, um refresco ter vindo esse tom mais rosadinho. Amei! Olha o que é esse preto! Peguei a que não tinha nem encostado na paleta ainda. Não! É um carvão, é um carvão. Ó, esse foi o marrom que eu usei. Esse aqui é o café que eu falei que é frio. E olha o que é o preto, gente! Chocada estou! Chocada estou! Foi difícil de tirar da minha mão o preto, inclusive. Vamos seguir agora. Eu quero ir para o gloss. E aí depois eu volto para finalizar o olho, tá? Love Lips Gloss Vegano Ácido Hialurônico. Essa belezinha aqui com essa cor linda. Vamos ver qual é. Ai, que lindo! Ai, que lindo! É bem o tom para a primavera aqui, que você fala. Claro que assim, acho que não combina com a estação que a gente tá, né? Mas para eu usar num verão, meu amor... Pigmentado, mas na medida de gloss... Nossa, amei essa cor! E não tinha... Não tinha nenhum gloss. Uh, aparece até neon aqui na tela, né? Mas, nossa, eu amei! No verão, isso aqui vai bombar. Hum! Zero baba. Fininho. Hidratante. Gostosinho. O nome dele é Chic, o nome da cor. Gloss Chic. Chique mesmo. Gostei, dona Love. Agora, vou, então, pegar o marronzinho, né? Para fazer aquilo que eu sempre faço aqui no cantinho, que eu gosto muito de dar uma reforçada. Ai, não! Será que eu vou fazer diferente? Vou pegar esse marronzinho e vou, ó, trazer aqui para escurecer mesmo o finalzinho do olho. A gente já vê se o mate faz uma camada por cima do acetinado e quando faz é um ótimo de um sinal. Porque é difícil pigmentar por cima de algo brilhosinho e, ó, rolou. Rolou e rolou bem. Ai, Love! Bora fechar uma publi, Love! Amei os produtos! Agora, eu vou fazer com preto o que eu fiz com marrom antes. Ai, ó. Meu Deus, esse preto é muito divo. Olha isso! Tu mal encosta! Esse preto é muito divino. Curruz, credo! Ai, agora como eu testei todas as cores, eu vou pegar aquele tom, aquele primeiro tom e dar mais um trelelezinho aqui no pontinho de luz. Só para dizer que eu usei as seis cores nesse rostinho. Nossa, gente! Fiquei bastante chocada, bastante passada. Não espantada no sentido de, ai, achei que ia ser uma porcaria. Não, eu sei que a Love é uma baita de uma marca com produtos de muita qualidade. Mas eu confesso que eu não dei devida atenção, assim, a paleta, porque eu não tava esperando isso. Ai, eu amo essas surpresas tão positivas assim. Bora! Para! Acho que o que mais vai ser fácil de tirar vai ser o gloss. Então, eu vou aplicar o gloss agora. Esse gloss aqui é a sensação, tá? É o gloss doce de leite. Olha a cor dele, que linda. Eu não experimentei, não usei ainda, mas eu cheirei. Porque ele tem cheirinho de doce de leite. Ai, ele tem o melhor cheiro de doce de leite do mundo. É muito bom. Ai, é muito lindo. Olha esse marrom. Gente do céu. Eu tô tão viciada, hein? Ai, agora eu tenho um gloss marrom para chamar de meu. Esses dias eu fiz um, né? Vocês lembram? Um nacional, né? Porque um gringo também já tem. Mas esse gloss é um gloss que parece um batom de tão pigmentada. A vantagem é que já economiza o nosso tempo. Não precisa passar um batom e um gloss por cima. O cheiro, tu quer ficar passando assim pra sempre. Na verdade, tu quer comer. Mas se contenha, tá? Eu me contenho daqui e tu te contenda aí. Amei. Meu Deus! Amei. Que cor bonita de marrom, gente. Nossa! Ó! Também não faz baba. É super confortável. Tá. Vou ficar com ele mais tempo aqui, porque eu amei. E vou para máscara de cílios da Miss Lari. Essa aqui, máscara para cílios efeito boneca. Super filme. Vamos abrir aqui com o som do capitalismo. Por que que eu repito, né? Eu tinha pavor quando a Bruna Malheiros fazia isso. Tô repetindo. Ai, é com um aplicador pequenininho. Tá. Já, já me empolguei. Vamos ver. Bem pretinha. Vem numa densidade ok. Não é a coisa mais densa do mundo, mas também não é ralinha. Máscara nova, né, gente? Se já veio assim com essa densidade, ela tá promissora. Finalizando a segunda camada aqui, pra poder mostrar pra vocês um comparativo. Olha. Com e sem. Show, né? Cílios efeito boneca. Super filme. Aprovadíssima, dona Miss Lari. Nossa. E tem aqui, pra finalizar, dois batons de Love Beauty. Uma cor que eu acho que tem tudo a ver com a maquiagem, que é a que eu vou utilizar. Temos duas cores, ó. Um tom de uva e um tom de goiaba. Essa é a embalagem Love Lips. Adorei que vem tudo escritinho, assim. Parece que a gente escreveu com batom mesmo. Achei muito legal essa pegada. Vou usar o Candy Baby. O outro, que é um tomzinho de uva, é o Gypsy. Vou nele. Hum, gostoso e hidratante. A cor é linda. A gente voltei à infância. Agora o cheirinho da bala. É o cheirinho da bala de batom. Sabe quando tu pensa em batom? É esse o cheirinho. Ai, amei. Nossa, desliza super fácil. A pigmentação é boa. Nossa, muito, muito aprovado. Amei. Olha que lindo que fica o acabamento. Hum, confortável nos lábios. Amei a cor. Esse é o tipo de batom que se eu aparecer no Instagram com uma foto, chove de comentários. Que batom é esse? Que batom é esse? Que batom é esse? É esse, Candy Baby, de Love Lips. De Love Beauty. Gente, gente, gente. Amei. Amei essa maquiagem. Amei muitos produtos, assim, ó, que a gente tem que ficar de olhos bem abertos. Me comentem aqui abaixo quais foram os que vocês mais se interessaram pra que eu traga uma parte 2, uns segundas impressões. Hora de buscar a Olivia na escola. Deu certinho. Me conta, então, qual vocês querem que eu traga as segundas impressões pra eu fazer um apanhado daqui a um tempo e realmente te contar. Vou de novo de bruminha. Ai, amei, amei, amei essa bruma. Ai, gente, o jato... Ai, sabe quando tudo é bom? A bruma tu sente que hidrata, que fixa, que o jato é bom. É um tamanhinho legal pra levar na bolsa, olha que ela é chatinha. Ai, amei, 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 amei. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não amei e que tu pode deixar passar. Não? Amei este vídeo porque eu gostei de tudo, fico muito feliz. Eu espero que tu tenha gostado desse testado. Tentei focar em produtos que são um pouco mais acessíveis, né, pra gente diversificar bastante esse canal. Não esquece do meu like, deixa teu comentário aqui abaixo. E se tu quiser fazer parte do clubinho maravilhoso de membros aqui ao lado, nesse vídeo tem toda a explicação de todos os níveis, como funciona. Eu te espero lá do outro lado, viu? Um super beijo, até o próximo. Tchau, tchau.